Eu sou o Valdir CPS, sou da transportadora Toda Car e Transportes Limitados, sou gerente-geral e proprietário. Hoje nós estamos com a flota de mais ou menos 80 caminhões. O DAF veio para mim agora há muito pouco tempo, mas é um carro que o motorista já está testando, também é muito bom. A economia, a tração dele, a frenagem dele e o conforto, principalmente dentro da galinha. Com essa turma chegando nova e igual a DAF está vindo, a DAF se adaptou muito bem aqui no nosso estado. A característica do DAF é muito bom no conforto, na manutenção e na debilidade dele. O DAF tem a gabine toda com vidros laterais, ele tem uma mecânica muito simples e que tem muita tecnologia e compete com os outros equipamentos de qualquer outra marca. É um carro que te dá muito conforto, muita segurança, macio, tem todas as regulagens que você precisa. Você faz uma viagem com ele, tranquila, é muito econômico, é um caminhão muito fácil de se dirigir. Então é um caminhão perfeito para os transportadores hoje.